Um estudo divulgado hoje pela Unesco mapeia os principais desafios da educação no mundo. Aponta que o Brasil tem exemplos a serem seguidos. É o caso do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, além dos sistemas de avaliação da qualidade do ensino. Mas diz que o país precisa avançar em alguns pontos, como reduzir o número de adultos analfabetos. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Mas se nós observarmos a redução brasileira de analfabetismo, nós já chegamos hoje a 91,8% de alfabetização, taxa de alfabetizados. E se pegar a população de 15 anos, nós já chegamos a 98%. Então, veja, nós caminhamos muito bem fazendo essa redução. Nós estamos trabalhando com isso. Temos mais de 7,5 milhões de pessoas que são beneficiadas pelo Programa Brasil Alfabetizado, para que nós possamos reduzir ainda mais. Mas a boa notícia é que de 15 anos, 16 anos, nós já chegamos a 98,8% de alfabetização. Ou seja, em torno de 1% somente de jovens ainda analfabetos, que nós estamos trabalhando para que chegamos a um número ainda menor. Obrigado. Obrigado.